Jornal da Manhã. Chamada geral Itatiaia. Recebo agora Bruno Farias, presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Eduardo Corta, boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia de no nosso estado de Minas Gerais. Aqui conosco também pra nossa alegria, socorro que é vice-presidente, tá bom, socorro? Tudo bem, Eduardo Costa, boa tarde, Minas Gerais, boa tarde todos os ouvintes da Itatiaia. Eu acho que não há mais discussão sobre a importância do profissional de saúde depois da pandemia. Eu aqui no estúdio, coisas dez minutos atrás, vi ali uma imagem na televisão. Aumenta procura por graduação em cursos ligados à área da saúde. Claro que vai bombar. Claro que vai bombar. Porque a imagem ficou muito boa. Só que o salário não acompanha. E a situação é tão grave, Bruno, que vocês vão ter aqui na segunda-feira um mega encontro, apesar, né, respeitar os protocolos. Quem vem pra esse encontro? Olá, Eduardo, tá vindo presidentes do Corém de todo o Brasil, presidente do COFEM, ainda. Só um segundo, COFEM é o Conselho Federal. E os Corém, os regionais. Regionais, dos vinte e sete estados vão estar presente. Também confirmaram presença ontem eh mais de vinte parlamentares entre deputados estaduais federais e setenta, sessenta e seis vereadores de todo o estado de Minas Gerais vão estar presente nesse ato. Essa mobilização é pra criar uma força capaz de fazer a cabeça de Brasília? Esse evento é para mobilizar e convencer o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que paute o PR vinte e cinco meia quatro, pois a enfermagem não aguenta mais, a situação tá crítica, eu rodo todo o estado de Minas Gerais e a cada hora que eu chego em casa, eu me preocupo mais ainda com o que eu estou vendo. Ô socorro, quanto ganha? Toda hora a gente tá falando aqui, hospital Eduardo Menezes, hospital Júlio Kubitschek, hospitais especializados no acolhimento de pacientes com covid, hospital municipal doutor Célio de Castro, quanto ganha uma enfermeira, uma enfermeira que trabalha no hospital desse? Eh eu vou te falar em média, né? Nós temos uma média aí eh de salário do técnico de enfermagem de mil e cem, mil e trezentos reais e uma média do salário de enfermeiros, dois e oitocentos, três mil e poucos reais. O técnico tem que ter curso médio além de se especializar e o enfermeiro tem que ser de curso superior. Superior e ainda precisamos ter pós-graduação, né? A especialização e também mestrado, é uma formação continuada que não pode parar. E nós estamos falando eh eh em termos de enfermeiro, qual é a jornada semanal? Eu vou te falar o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde que são trinta horas semanais, não devendo ultrapassar as seis horas diárias, isso num processo assistencial, gerencial é diferente e ultimamente nós estamos tendo aí enfermeiros trabalhando quarenta, quarenta e quatro horas semanais e tendo em vista esse salário insuficiente e irrisório, esse profissional, assim também como o técnico, precisa às vezes eh estar presente em duas, três instituições pra garantir o sustento da família. Fica estafado, não trabalha direito, corre o risco de um erro que é humano, cê estiver cochilando e tal e meu caro Bruno, tem outro detalhe, tem hospital pedindo pelo amor de Deus pra profissional ir lá trabalhar e não acha. Não acha devido ao afastamento por adoecimento mental. Eh tem hospital que tá precisando abrir UTIs e estão precisando de cinquenta, cem profissionais e não estão achando nesse momento. E aí eh Minas Gerais eu resolvi junto com a vice-presidente Socorro e com todos os nossos conselheiros a chamar um ato nacional para sensibilizar o presidente do Senado na sua terra, na sua cidade, no seu estado e junto com vereadores, deputados lá que vão estar lá presente para que mobilizar o senador. Já tem setenta e seis assinaturas dos parlamentares senadores para pautar o PL e vai ser na segunda-feira assim que ele pautar esse PL eu tenho certeza que vai passar no Senado. Ele está pedindo meus amigos que o Rodrigo Pacheco que preside a casa leve a votação projeto de lei vinte e cinco meia quatro do ano passado, dois mil quinhentos e sessenta e quatro de autoria do senador Fabiano Contarato que melhora um pouquinho, cria um piso para enfermagem da ordem de quanto? É na ordem dos eh de sete mil reais aos profissionais enfermeiros e eh três mil e seiscentos aos profissionais técnicos. Mas você já disse aqui na rádio que se disser assim não o piso não pode chegar a sete, mas chega a cinco, dá pra conversar? Lógico. Agora não pode ficar em dois. Não pode ficar em dois porque a situação tá crítica. Bom sucesso, bom encontro, quando precisar nosso tamazotes, vivam os enfermeiros que são fundamentais, vivam os técnicos, eu falo, uma vez eu falei isso aqui no Instagram, ô gente quem quiser pode ir lá, viu? Instagram, arroba Eduardo Costa Jornalista, eu tô chegando a quarenta e dois mil, eu falei que como pode um técnico de enfermagem que lava o mundo a gente ganhar mil reais? Aí o cara escreveu assim, ô Eduardo, não me endospreze o técnico de enfermagem, eu não faço isso. Aí eu não escrevi porque essas coisas eu não escrevo, porque eu vou ficar sofrido demais. Eu pensei assim, será que ele não entendeu? Que quando eu falo que o cara lava o meu feofó, quando eu tô absolutamente entregue a própria sorte, eu não estou dizendo que ele só faz isso, eu estou dizendo que isso é um, entre outras mil coisas que ele faz isso. Isso só é o bastante me tratar esse cara com o maior respeito do mundo como um profissional sensacional. Isso. Não é que eu tô dizendo que o cara lava o bumbum, tô dizendo que ele lava também bumbum, isso é um negócio, isso é um, isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, como não tem preço também, se você chegar dentro de um carro de um amigo, ou dentro do sabão lá na porta do professor, todo quebrado, um técnico de enfermagem te acolher nos braços, se for um filho, se eu acolher os braços e levar até o bloco cirúrgico, isso não tem preço. Então eu fico triste quando falam que um custadão desse ganha mil reais por mês. Eduardo, e o mais interessante, tiveram dinheiro pra fazer estádios de futebol. É. estão tendo dinheiro nesse momento pra sediar a Copa América, mas não tem dinheiro pra pagar, remunerar aquele que cuida da sociedade. E o mais interessante, Eduardo, eu vou alertar mais uma vez, vai faltar profissional nos próximos meses, se vier uma terceira onda do covid, vai faltar profissional, e aí essas pessoas que estão sendo injustas, que estão fazendo corpo mole pra aprovar um reajuste, uma ajuda aos enfermeiros, aos técnicos e os auxiliares, eles vão ter que cuidar da sociedade, porque vai faltar profissional, vai faltar atendimento, e isso vai criar um colapso total em toda a saúde. Um abraço. Vai com Deus, Bruno. Tchau. Obrigado.